Você quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapapo, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não deixe de bater de frente, 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 ver de frente Quer ser que sou agressivo, não deixe só por dar Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, tomatoma, toma Ai, toma, toma, toma Ei, gente é sua bordadeira